Sou associado do Cicred desde 1999, desde o tempo que a cooperativa começou em Itacoari. E então a gente sempre teve uma vontade de trazer para o nosso município, que é um município novo. E através de um conselheiro que é amigo nosso, mandou para nós um dia, para reunir o máximo de conseguir assinatura, para pedir um agente do Cicred no nosso município. Saímos de casa em casa, correndo, pegando assinaturas e reunir o máximo de gente que nós conseguíamos. Na época ele comentou lá que veio para atender 30 pessoas, chegou ali e tinha 300 pessoas. E sem contar que o Cicred serve um apoio essencial a todas as comunidades da região aqui. Uma festa aí sem o Cicred parece que nem é festa, porque de comunidade, desde o papel da mesa até o avental do assador, sempre tem ali o Cicred apoiando nós com verbas, com tudo. Isso aí é um essencial também para toda a comunidade.